Vai, 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 vai! DJ Réoporter Taca varinha na bunda delas E faz a magia DJ Ré reparin Copicinha Os maloca tá comendo Sai do bairro nobre pra fuder pro envolvimento Sai do bairro nobre pra fuder pro envolvimento O gerente comeu, o vapor comeu A favela toda só tá faltando eu O gerente comeu, o vapor comeu A favela toda só tá faltando eu Quem tá com a sua garrafinha, com a sua latinha já levanta Vai balançando, vai balançando Balança a garrafinha, balança a budinha Que que é isso sem a vinha, que que é isso sem a vinha Então balança, balança a bundinha Então balança em cima da minha pica Então balança, balança a bunda, então balança Em cima da minha pique Então balança, balança a bunda, então balança Em cima da minha pique Toma, toma capucada, capucada, capucada Toma sal pro da safada Toma centro dessa fada Toma centro dessa fada Toma centro dessa fada DJ Harry Potter